Nesses últimos 30 anos de existência da Domingos IP Contadores, houve uma mudança muito radical no modo de trabalhar. Há 30 anos atrás não existia internet, os próprios computadores, nós ainda estávamos computadores de 8 bits, estava começando a chegar o PC-XT e depois do PC-XT veio os gloriosos 286, 386, 486, até chegarmos aos dias de hoje que já se fala em mega qualquer coisa, já se fala em outras coisas. Então a contabilidade era muito diferente do que é hoje e com isso hoje nós temos uma dependência muito grande da área de informática. Domingos IP quando começou, ela começou com 9 pessoas lá no edifício de Paoli, na Avenida do Rio de Janeiro de Peçanha 50. Hoje nós estamos aqui numa sede própria na Rio Branco 311, aqui no edifício Brasília, temos cerca de 3 mil e poucos metros quadrados e temos hoje aqui no Rio 530 pessoas trabalhando, com mais 120 em São Paulo, quer dizer, hoje aproximadamente 650 pessoas trabalham na Domingos IP. Na época, tecnicamente, falando em termos de legislação, em 1977, 78, houve uma grande mudança na época, que foi a lei 6.404 e o decreto 90, eu não me lembro mais o nome direto, mas a regulamentação da lei das SA e que foi um grande avanço. Depois, ficamos 30 anos parados em termos de aprimoramento da parte contábil e agora, por causa de toda essa programática que tivemos nas empresas multinacionais que quebraram com problemas de auditoria, houve a união do ISASC mais o FASB e aí com a adoção do IFRS, que provocou uma grande mudança na consolidação da contabilidade a nível não só brasileira como mundial. E nisso tudo, a Domingos IP tem estado sempre, nesses últimos 30 anos, na vanguarda dessas mudanças e esperamos continuar aí nos próximos anos.